Eu queria lembrar esse plenário que, no auxílio emergencial, Bolsonaro e Guedes propuseram 200 reais. Essa casa foi para 500, depois Bolsonaro quis tirar proveito para 600 reais e depois ele voltou para 300, depois eles acabaram com o auxílio emergencial por quatro meses. Ou seja, eles não estavam preocupados com o povo. Agora eles dizem que estão preocupados com o povo para dar para 17 milhões, acabando com o Bolsa Família, que é um programa estruturante. Isso é uma grande balela, uma mentira. É um projeto eleitoreiro através da PEC do Calote e milhares de pessoas. E aqueles que acreditam que os professores vão ser beneficiados é mentira, que os professores têm direito de receber agora, precatório do Fundeb, 100%. Não é 40, 30 e 30 não. Pessoal vota não.